Música Lindo Vamos a Pantela, que lindo Uy, uy, uy Una mirada matadora Música Música Chicho, chicho en el delir Allí en el arco Machicha de Umbiay Zafalma, hasta la guincha de Ocuparca Sucre Luganas Ahora sí La provincia de Sucre Luganas Para la provincia de Víctor Román Para la mano Música Esta gran prueba Ay, ay, ay Zafalmas, hermanos de Zafalmas Música Llega, muchachos Música Chunca, chaquiche de Marucoia Vamos, chucha, chaquiche Está demostrando sus cualidades Música 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 Esa calma é para ter um aplauso lá Vai dar um rupe, rupe a jogar lá Vamos, gente, vamos Arriba, assim se liga Vamos, chumacha Rompe as cordas Para a vaga de un milagre Se lucha, se lucha E a vaga 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 Esa calma é para a campeona Um, 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 um Um, 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 um Muito obrigado! Como que é que você quer? Muito obrigado! A gente vai em casa! Como que você quer? Você quer? Vamos lá! A gente vai em casa! A gente vai em casa! A gente vai em casa! Zulpa-Chakicha! Chupa que chupa Chupa chiquinha de Maripé Vamos E agora o com a campo Vamos a Salud Texi Vamos Texi Salud, saludo Vamos Texi Esa é a provincia de Chupa y Penas Si se baila Chupa que chupa Elia Música Ahora entra a la plaza Grupo de la Romata Amorime Chiquinha de Chico Así se muevan las piernas Agora 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 Sim, sim, sim Agora Se voa aí Se voa aí E agora A minha vida Assim se voa E se voa aí E agora Que tanto te voltei agora já Saluda, saluda Mientras tanto Acaba de medir Como este espectáculo Nunca antes visto Nuestro hermoso Nos vai a jogar Muita 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 Representando a provincia Muita 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que tal o espectáculo? Um grande espectáculo! Claro que sim! O que é o que é o que é o que é o que é? Vamos a seguir! 40! 21! Arreca la maestra! Peso pesado! Peso pesado! Maestra de las maestras! Aprender a los conseguidos! Pantamachela! 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 Vamos los seguidos! La maestra que tú puedes! A sus 50 años! Sigue la santa en la plaza de la pobata! Estamos y pasamos a la Argentina! A esa de la rica cervecita Pilsen! Y es la alita! Que rica la cerveza! Desapona! 4 de los seguidos! El reyme! Ahora entra! Una de las campeonas de Al Ruen Salado! Coramenda e marcha! A CIDADE NO BRASIL 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 Doce tiros A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.